Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Aurea e eu estou aqui para dar para vocês a primeira aula do curso de canto regular que a gente combinou. Então agora a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas e eu vou dar alguns exercícios para vocês. Vou fazer uma explanação geral do que eu acredito que seja a técnica vocal, ok? Primeira coisa, eu acredito que o canto é composto de quatro partes. Você já pensou agora, cabeça, trompe-membro e o que mais, né? O pé. Não, é composto de quatro partes. Máscara, fundo, ressonância alta e corpo. Essas quatro partes são os pontos de ressonância que a gente utiliza para cantar. A longo prazo, o cantor precisa cantar com essas quatro regiões muito conscientemente, para que tudo possa acontecer perfeitamente e a voz tenha um som agradável, bonito e rico em harmônicos. O que acontece é que a maioria dos cantores, quando começa a estudar canto, praticamente se alia a uma técnica específica, né? E aí começa a estudar técnica italiana ou técnica alemã. E o que a gente quer aqui é desmistificar essa questão entre técnica italiana e alemã e outras técnicas e a gente se concentrar especificamente em quais são os pontos de ressonância do corpo, né? Quem são os microfones da voz? Então, é sabido que nós temos no rosto alguns pontos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem dois buraquinhos que são chamados os seios da faça. E aqui também a gente tem mais dois buraquinhos. São os buraquinhos da sinusite, né? Quando você tem sinusite, é que o ciente de muco e você não consegue nem abrir o olho. O que dói é que dói. Por quê? Esses buraquinhos, né? Eles são cavidades que servem para amplificar o som. Então, eles têm a função da amplificação. São como amplificadores, caixinhas de som que a gente tem aqui, tá? Então, nós temos aqui os primeiros ressonadores e os segundos ressonadores. Nós temos mais do que isso. Mas, nesse momento, nós vamos falar destes dois. Combinado? Estes ressonadores são utilizados para a gente aprender a nossa primeira matéria, que é a máscara. Por que se chama máscara, né? No italiano, máscara. Eles falam o que é a região, né? Essa região da máscara aqui. Essa região é responsável pela emissão dos sons mais agudos e médios também, mais brilhantes. E também é responsável pela projeção da voz. Então, na Itália, as pessoas já têm, assim, uma voz, aquela coisa assim, bem pontuda. E eles costumam utilizar essa região já para falar. No Brasil, como nós falamos português e o português do Brasil ainda é muito leve, frontal, a gente quase não utiliza ponto de ressonância para falar. É muito difícil isso acontecer. Por isso, para cantar, a gente tem alguma dificuldade para compreender essa região. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a voz não sai por aqui, mas por aqui. Combinado? Nessa primeira aula. À medida que a gente for evoluindo nos assuntos, vocês vão compreender que tem outros pontos de ressonância por onde a voz poderá sair de acordo com a sua escolha de repertório, de som, de idioma e etc. Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Eu sempre dei exercícios de aquecimento e etc, né? No YouTube. E vocês fazem as aulas meio aleatoriamente. E vocês têm me pedido aulas que tenham uma sequência, para que vocês possam chegar a algum objetivo. Então, essa é a aula 1, tá? Então, é a primeira coisa que a gente tem que aprender para que a voz chegue aqui. A gente tem que entender o mecanismo de respiração, tá? Quando eu puxo o ar, geralmente a gente levanta o peito. Isso faz parte do nosso conceito de respiração natural, tá? Quando a gente começa a estudar canto, a gente tem que fazer algumas alterações na respiração. Agora, por enquanto, eu vou ensinar para vocês a respiração diafragmática. Que é a respiração mais simples e inicial do cantor. Mais tarde, se houver necessidade, eu também tenho um vídeo no YouTube onde eu ensino a respiração intercostal. Não existe uma respiração melhor do que a outra. Como não existe uma calça ou uma camisa melhor do que a outra. O que existe é uma camisa que se adeque melhor ao seu corpo. Então, já é sabido que a respiração intercostal é mais adequada para algum tipo de corpo. E a respiração diafragmática para outro tipo de corpo. Ou tipo de voz também. Mas, para a gente generalizar e as coisas ficarem mais simples, a gente vai começar com a respiração diafragmática. Toda respiração, como eu já disse antes, é diafragmática. Porque eu uso o diafragma sempre, né? Nunca eu deixo de usar o diafragma. Mas nós chamamos essa de diafragmática porque o ponto de apoio, ou seja, onde eu tenho mais sensação, é aqui nessa região abdominal. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é a respirar corretamente. Então, quando a gente puxa o ar, inala, a gente nunca jamais levanta o peito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar o ar assim. A barriga vai entrar e você vai respirar. Vai puxar o ar pela boca como um macarrão. E a barriga enche. Nesse momento que a barriga encheu, esse ar que você segura aqui, que você vai usar para cantar. Combinado? Então, a gente vai fazer alguns exercícios de respiração hoje, para que vocês aprendam como realizar a respiração e como sentir. Logo que a gente aprender a respiração, a gente já vai fazer vocalizes específicos para aplicar a respiração. Combinado? Então, vamos lá. Vai soltar o ar com esse barriga lá no final. Vai respirar agora, abrir a boca e o ar vai entrar pela boca. Barriga para fora. E vai fazer quatro stacatos, que são movimentos bruscos do ar e depois quatro ligados. Então, a gente vai fazer. Então, agora a gente vai começar o exercício e eu não vou parar até 32. Combinado? Soltou o ar. Respirou. Segunda série. Terceira. Quarta. A partir de agora, vai começar a economizar o ar. Combinado? Três e... Beleza? Beleza? Fomos 16. Agora até 20. Três e... 24. Três e... Vinte e oito. Três e... Beleza? Vamos agora. Trinta e dois. Três e... Não sei se vocês observaram, mas... Durante... Durante todos os exercícios, eu usei todo o ar até o número que eu tinha falado. Se eu queria fazer até 20, eu fiz até 20 e quando chegou 20, acabou o meu ar. Se eu queria até 32, até 32 eu acabei o meu ar. Não sobrou o ar. Não sobrou o ar, nem faltou o ar. Não sobrou o ar. Combinado? Esse é o ideal. Como que você chega a esse resultado? Realizando incansavelmente todos os dias até você se acostumar. Algumas coisas importantes pra observar. Não tensionar o pescoço. Não empurrar o ar pra frente. É pra soltar o ar como se estivesse cantando. Economiza o ar em alguns momentos porque, de acordo com a quantidade de beats, né? De tempos que você tá segurando o ar, você vai precisar de uma economia maior. E o tamanho do gasto também é importante. Combinado? Feito isso, a gente vai ter nossa primeira aula de máscara. E a gente vai aplicar a informação que a gente acabou de ganhar, que é a informação da respiração. Ou seja, quando eu canto, minha barriga entra e o ar sai. Esse conceito tão óbvio, parece tão fácil, é muito difícil de aplicar e de deixar automatizado. Por isso, preste bastante atenção nos próximos exercícios. Combinado? Nosso primeiro exercício é o exercício de vibração labial. E a gente vai começar fazendo escala simples, pra gente começar a aplicar o ar. Às vezes, as pessoas não conseguem realizar esse exercício de vibração labial porque dizem que o lábio não vibra. Só o lábio vibra, gente, tá? A questão é, a não ser que você tenha os lábios grudados aos dentes, né? Acho que não é o caso de ninguém. Então, o que que importa na hora de fazer a vibração labial? O ar precisa subir até aqui as câmaras de ressonância. Como que faz isso? Aumenta a pressão, aperta a barriga pra dentro, por favor. Levanta o ar até aqui e deixa o lábio relaxado pra que esse ar possa vibrar o lábio. Se você não consegue, a única coisa que eu vou pedir pra você é, tente. Faça várias vezes em casa. Faça no banheiro, durante o banho. Entendeu? Claro, não gasta água demais. Mas se preocupa quando tá no carro dirigindo, tá no metrô. Vai soltando até você perceber que a musculatura solta. Tudo nessa vida é músculo e tudo nessa vida é esforço, aprendizado, dedicação. Até a bendita da vibração labial. Então, a gente começa em sol maior e a gente vai fazer... Durante esse vocalize, você precisa soltar todo o ar. Então, vamos fazer uma simulação aqui de como você deve realizar. Solta o ar. Enche pela boca. E canta. A Bíblia está chegando até você! Sousa. Tchau! Mas deixa eu deixar tudo bem pra você. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Segundo exercício, vibração de língua, que é outra coisa que muita gente diz não conseguir. Se você não consegue uma duração grande na vibração da língua, faça separado. Então eu vou dar duas opções para vocês fazerem o exercício da vibração da língua. O que é mais importante nesse exercício? O ar. Não esqueça. Combinado? Então a gente vai lá do princípio. Três notinhas, tá? A gente vai subir três e voltar duas. Combinado? Se você não consegue vibrar a língua nessa constância, digamos, em cinco notas constantes, você faz separado. Faz... E a barriga vai fazer... Não é estacato o exercício, tá? O exercício é para ajudar a gente a ter uma fluência no ar. E aí E aí E assim ficou pronto. Música 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 Observaram que eu respirei todas as vezes pela boca? Muitos professores dizem que isso é incorreto, mas não há forma de vocês aprenderem isso de forma gradativa, mais tranquila e fácil se não for assim. Então comecem respirando pela boca, cuidado pra não fazer assim ó, aí lá vem aqui, resseca e você vai querer tossir, tá? Sempre quando for respirar, na forma de uma surpresa boa. Meu Deus, passou o Brad Pitt ali, socorro. Ai meu Deus, a Angelina Jolie pra vocês meninos, tá? Então assim, sempre o ar assim ó, passando lá no céu da boca, que a gente chama de palato duro. Mais uma informação que você precisa ter, tá? É, terceiro exercício. Boca que usa. Boca que usa. Como é esse boca que usa? Boca, com dois Cs no italiano, boca. Que usa. Fechada, trancada, tá? Boca que usa é um exercício muito controverso, que todo mundo tem muita dúvida como realiza. Então eu vou falar que existem várias formas de realizar. E nesse primeiro momento, como o nosso objetivo é a construção e aplicação do ar, nós vamos realizar dessa forma que eu vou explicar. Primeira coisa, jamais encostar um dente no outro. Tenha uma sensação de espaço como se tivesse um ovo dentro da boca, uma batata quente, onde você não pudesse encostar ali, como foi assim ó, ó. Então você vai fazer... O que tem espaço, não encosta uma coisa na outra, ó. Levanta os pilares da boca, ó. Combinado? A gente abre aqui dentro, ó. Move mandíbula realmente no sentido vertical. Combinado? Então vamos realizar agora. Como que faz? Pra frente, pra trás, pra cima? Não. Esse boca que usa que a gente vai fazer é um boca que usa chamado interno. Significa que você não tem atividade nele, ele é bem passivo. A única coisa que você tem que fazer é controlar o ar e levar ele até aqui e cantar nesse ponto aqui perto da orelha. Viu? Três notas, bem fácil. Mas a gente vai começar o quê? Até a sensação de vibração aqui nessa região por enquanto. Começamos. 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 Amém. 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 Terminamos o Boca que Usa. Durante o tempo que você estiver realizando o Boca que Usa, você vai sentir que do ponto de vista dos registros, para quem já está um pouco mais avançado, você vai perceber que a voz vai se modificando, você vai ter uma sensação na cabeça, sensação aqui atrás da orelha, sensação no pescoço, sensação no peito, ela vai se modificar. E você não se preocupe com isso. Se preocupe agora só com o ar. Uma coisa de cada vez. A gente vai ter que gerenciar muita coisa, para você já colocar um monte de coisa em você agora, de peso, de responsabilidade. O próximo exercício que a gente tem que realizar. O primeiro exercício de máscara, tá? E o exercício que eu vou usar é o exercício da minha querida Neide, minha professora maravilhosa, que me ensinou tudo o que eu sei sobre máscara, tá? E eu acho que o exercício que ela me ensinou foi um dos exercícios mais fantásticos que eu já aprendi. Então, eu vou ensinar para vocês também. O exercício é o brim-brim-brim, que já tem vários vídeos meus no YouTube onde eu ensino esse exercício. E a gente vai realizar ele nessa aula também. Brim-brim-brim-brim-brim-brim. Veja só meu rosto. Sou filha de cearenque. Eu nem tenho a cabeça muito chata, mas aqui eu vou achatar. Então, eu vou levantar essa musculatura aqui e essa musculatura, tá? Por quê? Porque eu não tenho força ainda no ar, né? Suficiente para levantar esse ar até aqui. Então, eu ajudo. Eu levanto aqui e levanto aqui, tá? Para quê? Aí o sol da boca levanta, ó. Faz assim. Hum. Agora faz. Hum. Você vai ver que você vai ter sensação uma aqui e a outra aqui, tá? Então, para quê que a gente faz isso? Para levantar o som. Por quê? Por que eu preciso levantar o som? Onde estão mesmo os meus ressonadores? Os meus alto-falantes? Não é aqui e aqui? Não é acima dessa linha? Então, acima dessa linha, que é chamada de altura do som, a gente vai começar a realizar esses sons. Mesmo que eles sejam graves. Começamos. Brim, 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 brim. Levando para cá. Sem força. Brim, 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 brim. Sem força na voz. Força aqui, ó. Brim, 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 brim. Brim, 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 brim. Brim, 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 brim. Brim, 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 brim. Brim, 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 brim. Brim, 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 brim Brim, brim, brim Nesse exercício você quase não sente nada Você fala, não, eu estou cantando, está tão pequena a minha voz É isso mesmo? É isso mesmo Porque qual é o exercício mesmo que a gente está fazendo? É para a gente já ampliar a voz, essas coisas? Não, o objetivo do exercício de hoje, da aula de hoje É a respiração e a aplicação da mesma Esse exercício aqui, de máscara Então eu estou aplicando já o conceito do ar Minha barriga entra enquanto eu solto o ar e canto E estou aplicando esse outro conceito Que é o conceito da máscara, da altura do som Então você vai ter uma sensação pouca da voz A voz não vai projetar ainda Você vai ter só a sensação aqui Para que isso a gente está fazendo um trabalho muscular A gente vai fazer agora o ziribiribi Que também é um exercício para trabalhar essa musculatura E para melhorar sua sintonia, sua sensação em relação à máscara Agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 São 9 9 E para melhorar sua sintonia, sua sensação em relação à maiscara E para melhorar sua sintonia, sua sensação em relação à maiscara E para melhorar sua sintonia, sua sensação em relação à maiscara E para melhorar sua sintonia, sua sensação em relação à maiscara E para melhorar sua sintonia, sua sensação em relação à maiscara E para melhorar sua sintonia, sua sensação em relação à maiscara E para melhorar sua sintonia, sua sensação em relação à maiscara E para melhorar sua sintonia, sua sensação em relação à maiscara E para melhorar sua sintonia, sua sensação em relação à maiscara Lilirvee 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 Bri, duro, 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 duro. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.